Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim fazer a resenha de A Ira de Nasi, de Mauro Betting e Alexandre Petillo. Ele é da editora Belas Letras. E esse livro aqui foi um presente que a Nini me mandou, da Estante da Nini. A Belas Letras é a editora que a Nini trabalha, então ela fez essa gentileza, ela pegou um exemplar e deu pra cada um dos participantes do Amigo Secreto, do primeiro Amigo Secreto Literário que esteve aqui. Então, Nini, muito obrigada, eu adorei o livro, gostei pra caramba. E eu vim falar um pouquinho da história pra vocês. Bom, gente, pra quem não conhece, Nasi, que é essa pessoa aqui na frente, e essa também aqui atrás, aliás, eu adorei essa capa, eu achei linda. Nasi, ele é o líder, o vocalista e o líder da banda de rock nacional, Ira. E foi legal eu ter lido esse livro, porque eu gosto muito do Ira. E eu achei bem bacana descobrir detalhes da vida do Nasi. Tudo bem, a biografia é do Nasi, só que o Nasi é o Ira, então não tem como fugir. Então, você vai saber aqui detalhes bem interessantes da banda e da vida de Nasi, também, é lógico. Nasi é um apelido, na verdade o nome dele é Marcos Valadão, e ele vem de uma família italiana, lá do bairro do Pichiga, lá de São Paulo. E ele cresceu nesse bairro, e desde pequeno, ele sempre foi muito decidido, muito cheio de si. E por causa disso, ele se envolveu em várias brigas, daí ele ganhou o apelido de Nasi. E na escola que ele estudou, ele conheceu Edgar Escandu, que vem a ser o guitarrista do Ira. E são os dois principais nomes da banda, os principais ícones do Ira. E também de onde vieram as melhores parcerias e as maiores polêmicas, como sempre. Então, o cenário era o seguinte, início dos anos 80, abertura política no Brasil, censura, movimento punk chegando forte aqui no Brasil, dentro da terra. A gente tinha aqui uns adolescentes que gostavam de tocar, que gostavam de cantar, mas acima de tudo gostavam muito de fazer música. Então eles tinham uma bandinha de cover, sofriam influências de The Jam, The Who, aquela coisinha mais creepy. Só que o cenário musical brasileiro, até o início dos anos 80, como o próprio Nasi disse, era muito bolerão, muito bolero. E estava começando a surgir coisas legais, sim, mas muito voltado para o cenário carioca. Então já tinha um traje rigor, tinha blicks, tinha paralamas de sucesso. Então toda aquela coisa praiana, aquele som praiano. E São Paulo não tinha muita coisa, não tinha muitos representantes de grande expressão nacional. E começaram a surgir vários movimentos no ABC paulista, movimentos de inspirações punk. E eles entraram nessa aí de cabeça. Tanto que a primeira vez que a banda se reuniu foi num festival de punk da PUC, de São Paulo. E foi um show muito legal, só que Nasi caiu de cara no chão, se espatifou todo, mas mesmo assim ele fez o show. É nesse cenário de mudanças do Brasil que nasce o Ira, uma banda genuinamente paulista, que foi sim o ícone dos anos 80, foi um dos grandes nomes, e é ainda um dos grandes nomes do rock nacional. Então é uma biografia muito legal, conta a infância todinha de Nasi, conta a adolescência, conta os namoros. E claro, conta a grande parte do livro é sobre Nasi, o relacionamento de Nasi com o Ira. Não podia ser diferente, né? E um relacionamento muito conturbado, uma briga de egos muito grande que acontecia dentro daquela banda, principalmente entre Nasi e Edgar Escanduja, né, que o Nasi era a cara da banda, ok, era a voz da banda, era a atitude da banda, só que o Edgar, ele era o compositor, o músico da banda, tanto que o Edgar é até hoje considerado um dos melhores guitarristas do Brasil. E ele era assim um músico muito sensível, muito completo, e fazia letras lindíssimas, tanto que as, praticamente, sei lá, vou colocar 80% das letras do Ira, são do Edgar. Mas eu acho que, enquanto durou, essa parceria deu muito certo, e eu gosto pra caramba do Ira, e foi bem interessante ler essa biografia. Inasi não escondeu nada, eu senti que ele não escondeu nada, que ele falou tudo, ele não teve medo de magoar ninguém, não teve medo de falar as verdades das pessoas, então eu senti muita verdade nessa biografia. E eu sei que tem gente que não gosta de ler biografias de pessoas vivas, mas eu já gosto, eu gosto porque eu acho que biografia de pessoas vivas são mais reais, porque se você fala alguma coisa que não é verdade, tem outra parte lá pra se defender. Eu não sei, eu acho isso. Há passagens bem complicadas aqui na vida de Inasi, como, por exemplo, quando ele se afundou nas drogas. A casa de Inasi virou praticamente uma boca de fundo em São Paulo, porque a coca que Inasi vendia era considerada a melhor de São Paulo, então todo mundo ia pra casa dele, artistas que viam de fora, paravam lá na casa de Inasi. Só que aquela coisa, né? A droga é o seguinte, quando você tá por cima da carne seca, você é o bambambão do pedaço. Quando você tá totalmente destruído por baixo, você perde tudo, você perde amigos, você perde namorada, você perde família, você perde dignidade. E foi isso que aconteceu com o Inasi, ele chegou ao fundo do poço e foi bem complicado de sair. E também conta aqui um relacionamento muito conturbado que ele teve com uma menina chamada Maísa, que o jeito que Inasi conta aqui, cara, você fala, não, isso não aconteceu, isso é ridículo, ele tava muito doido, isso não, não é possível. Mas ele conta, gente, não sei, ele conta, fazer o quê? Faz parte da biografia, né? Mas foi bem interessante o capítulo do relacionamento dele com essa moça. E aconteceu um fato lá com o Edgar Escanduha que, infelizmente, foi o estopim pra banda acabar. Eu acho que a banda acabou em meados de 2004, 2005, eu acho que foi mais ou menos por aí, eu não tô lembrada. Bom, gente, essa biografia é muito bacana, eu adoro biografia, é um estilo que eu gosto muito, e eu gosto muito de biografias de músicos, de bandas, porque o que mais me encanta em biografia de música é saber o porquê aquela música foi feita, quando aquela música foi composta, o motivo, o porquê do nome de cada álbum. Então, isso me encanta muito, eu saber que uma música que eu gosto muito fez parte de uma história, teve, assim, uma história por trás dela, e isso foi muito legal. Então, tem depoimentos aqui também de várias personalidades da década de 80, do cenário musical dos anos 80. Então, aqui tem depoimento de Kid Vinil, do empresário Rick Bonáudio, do Rich, aquele do Menino Veneno, que, aliás, o Rich, ele veio da Inglaterra e ficou vários meses morando no sofá da casa dos pais do ginásio. E depoimentos também de outros integrantes da banda, do pessoal do Titãs, voluntários da pátria, também conta a história aqui das mercenárias, que era uma banda feminina de rock já progressiva, aí na década de 80. Então, é muito legal, ele conta esse cenário musical dos anos 80, é delicioso, é delicioso saber. E esse livro me fez sentir, me fez ter um sentimento muito nostálgico, nostálgico de uma época que eu não vivi. Eu nasci em 1980, sou dos anos 80 mesmo, só que eu fui conhecer o Nazi, o Ira e essas bandas, já no início da década de 90, quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, né? Então, mas isso não me impediu de ouvir, né? De depois buscar lá, através dos meus vinis, de fita cassete gravada, não me impediu de conhecer a banda. E essas bandas que cresceram no início dos anos 80. Mas, esse livro aqui me fez sentir saudade de um tempo que eu não vivi. Então, esse livro mexeu um pouquinho comigo, assim, me fez ficar com saudade de coisas que eu nem conheci. E eu achei isso muito interessante. Outra coisa legal que eu gostei muito nesse livro foi São Paulo, né? Ele conta a história de uma São Paulo mais agressiva, uma São Paulo de tempos um pouco mais difíceis. E eu adoro São Paulo, gente, eu sei lá. E é aquela coisa, né? Eu acho o seguinte, que muita gente é radical e fala que odeia São Paulo pela vida que as pessoas levam, pelo estresse, pelo trânsito. Só que, assim, eu acho que eu, talvez, eu não moraria em São Paulo, por livre e espontânea vontade. Mas, se eu tivesse que morar em São Paulo, eu não iria morrer nem ficar me lamentando, óbvio. Mas, eu adoro São Paulo. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu me divirto muito. E, dessa última vez que eu estive em São Paulo, eu já tinha lido esse livro. E eu fiquei com muita vontade de conhecer os lugares que são citados aqui. Eu acho que eles não existem mais. Mas, eu fiquei com vontade de conhecer um pouquinho da cena de Rouse de São Paulo atual. E, sei lá, o livro me fez gostar mais de São Paulo. Eu não sei. Eu achei bem legal mesmo. Bom, o livro é lindo. Ele tem essa capa linda. Ele é de papel pólen. Aquele amarelinho, grossinho, a de gravação é ótima. Eu não encontrei erros de nada aqui. Também não fiquei procurando. E, o que é legal é o seguinte. Cada início de capítulo é um trecho de uma música do Ira. Então, esse aqui, por exemplo, é O Que Cantarei Depois. Que é uma música muito legal. Na mente, em fantasia, cantando a melodia. E, isso é muito legal. Quando eu percebi isso, eu achei bem interessante. O que me incomodou um pouco, gente, eu tinha acabado de ler a biografia do Metallica, né, aqui. Então, foi inevitável a comparação que eu fiz entre essa biografia do Metallica e a biografia do Nazi. Pra quem não viu a resenha da biografia do Metallica, que eu vou deixar aqui do ladinho. Então, o que me incomodou aqui nesse livro? Por exemplo, ó. Eu chego a perto. Tem aqui uma descrição, o autor conta. Não estou enxergando nada. É muito claro. Tem aqui uma descrição, ó, de um trecho. Aí, depois está escrito aqui, ó. Dois pontos. Fui batizado, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda. Então, o que eu achei? O autor, os meninos aqui, o Mauro e o Alexandre, eles escreviam um trechinho e depois vinha uma explicação, alguém falando. Então, esse Nazi, dois pontos, e o depoimento de Nazi, me incomodou um pouco no início. Eu achei que o livro perdeu um pouquinho o andamento, porque meio que brecava a narrativa. No livro do Metallica, não. Os depoimentos, eles eram inseridos no meio do texto de uma forma bem rápida. E eu gostei mais de assisti-lo. Mas depois eu acostumei. Foi só o primeiro impacto mesmo, que eu não gostei muito. Mas depois eu acostumei e foi uma leitura muito rápida, muito gostosa. A leitura é uma delícia. Você vai passando pela vida de ginásio, vai passando pela banda, vai passando por outras bandas, vai conhecendo São Paulo, vai tendo nostalgia daquele tempo que você não viveu. Conhece as doideiras da vida de Nazi, os fatos interessantes, os fatos tristes da banda e da vida de Nazi. Só teve um capítulo que eu não curti muito, que eu achei que ficou enjoado, que foi o capítulo sobre a religião de Nazi e o candomblé. Tudo bem que a religião, que essa religião, ela foi primordial para a salvação de Nazi, vamos dizer assim. E hoje ele se diz uma pessoa melhor por causa do candomblé. E isso foi muito legal, ele ter se reencontrado com a vida dele. Mas a forma como foi escrita foi muito detalhada, muito mesmo. E o livro vinha num andamento bem bacana. E quando chegou nesse capítulo eu meio que dei uma desanimada, porque foram muitos detalhes. Mas tudo bem, foi legal saber que a salvação de Nazi foi por causa do candomblé. E de como ele levou a sério essa religião. E foi bem interessante. E ele mesmo diz que ele quis que esse capítulo entrasse no livro, mesmo o livro já tanto acabado. Ele fez questão que esse capítulo entrasse no livro, mesmo para desmistificar essa religião, para tirar um pouco do preconceito que ela tem aqui, que ela enfrenta aqui no Brasil, né? Como eu disse, a leitura é uma delícia. A leitura vai assim, flui muito gostosa. Eu li rapidinho esse livro. E aqui no meio tem várias fotos de Nazi. Ó, ó, super boa pinta, né? Bonitão e tal. Fotos desde a infância dele, dele bebezinho. Do boletim de nada, do boletim de colégio. Então o livro é bem legal, bem acabado. E eu nem mostrei, nem o marcador também do livro. Eu adorei esse livro, eu recomendo pra caramba. E pra ninguém ficar falando aí, que eu só gostei do livro porque eu ganhei, que eu só li porque eu ganhei, que eu nem gosto tanto assim do Ira, prestem só nessa foto aí. Viu? Essa foto aí foi tirada quando eu fazia faculdade. O diretor acadêmico fez uma festa. E o Ira foi tocar na festa. E eu trabalhava no jornal. Eu tirava fotos pro jornal do diretor acadêmico. E eu entrei na camarim, tietei pra caramba o Ira, tietei o Ná, o Escandolo do Mundo. E o show foi ótimo, muito bom mesmo. E no final do show, aconteceu uma parada lá, uma confusão. Minha gente, que poderia entrar facilmente aqui nesse livro, tá? Um babado. Mas eu não vou dar muitos detalhes não, porque envolvem outras pessoas. Mas isso só prova, isso só mostrou pra mim que o Ira e o Nasi eram realmente uma banda muito polêmica. e não tinham medo de viver, né? Não tinham medo de viver. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha de A Ira de Nasi, de Mauro Betti, Ana Xander Petito, da Belas Letras. Mais uma vez eu queria agradecer muito a Nini. Nini, adorei. Muito obrigada mesmo. E eu recomendo pra todo mundo. Gostei pra caramba. Se você conhece, gosta das músicas do Ira, com certeza você vai gostar pra caramba desse livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau, tchau.